O que não falta aqui é notícia boa, Paraná. Governo lança o Projeto Falcão. São helicópteros e drones super equipados para o combate ao crime. Tecnologia de ponta, hein? E olha esta! Óculos com inteligência artificial são entregues para alunos cegos de escolas públicas, auxiliando a inclusão e o aprendizado. Inovador e moderno, né? E em Francisco Beltrão, o contorno rodoviário tá prontinho. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. Música